Olá pessoal, eu sou o Jose e você está no Endorfine City, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, em meio a uma crise de coronavírus, eu vim aqui bater um papo com você sobre como está a situação aqui no estado de Santa Catarina. Pois é, ontem à noite o nosso governador decretou estado de emergência em toda Santa Catarina. Os hotéis e pousadas ficaram proibidos de receber novos hóspedes, os restaurantes, lanchonetes e praticamente todo o comércio está proibido de funcionar, proibido de abrir as portas, assim como os bancos também suspenderam o atendimento aos clientes por sete dias de estado de emergência. O que nós temos funcionando aqui nos estados são serviços de saúde, hospitais, farmácias relacionadas à saúde, postos de saúde e alguns outros poucos serviços que são considerados serviços essenciais além de supermercados e alguns tipos de comércio específicos que trabalham com alimentos, que vendem alimentos, que são itens de primeira necessidade. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente entrando em contato comigo para me perguntar como está a situação aqui no estado. São pessoas que têm para os próximos dias, seja para os próximos dias ou para esse mês, programação de vir pedalar por aqui, para fazer seja o Circuito das Araucárias, seja o Circuito do Cicloturismo aqui do Vale Europeu, ou até mesmo em alguma cidade ou região que eu passei no nosso último bikepack em Caminhos do Sul. Então, pessoal, se você tem viagem para Santa Catarina, seja para pedalar ou não, repensa, entre em contato com hotéis ou pousadas que você reservou e verifica direitinho se eles vão poder te receber ou até quando, a partir de quando eles vão poder te receber. Tenha em mente que a gente está com vários serviços fechados, vários serviços restritos. Pode ser que você venha para cá e não tenha lugar para se hospedar, não tenha lugar para comer, restaurantes estão fechados, lanchonetes estão fechados. A gente tem uma série de restrições, a polícia, as autoridades estão conclamando todos a ficarem dentro de casa. Serviços como supermercados ainda não têm restrição, mas logo, logo eles poderão começar a impor restrições para que a gente entre nos supermercados para comprar os alimentos, etc. A gente acha que essa situação aqui vai ser temporária, vão ser esses sete dias, e aí a gente já vai ter um pouco mais de controle sobre a situação, sobre a propagação do vírus, né? E aí a gente não vai ter mais, essa situação vai se revertendo e a gente vai voltando a ter menos restrições aos poucos. Mas pode ser que isso seja prolongado depois dos sete dias. Então, muita atenção antes de confirmar a tua vinda para o estado de Santa Catarina. Quero avisar também para vocês que a gente vai suspender temporariamente a publicação dos próximos vídeos Caminhos do Sul. É uma série de vídeos que deu bastante trabalho para ser realizada, bastante trabalho para a gente gravar, a gente tem bastante trabalho na edição, além de ter contado com o apoio de algumas empresas. Então, a gente entende que o melhor momento para a gente colocar esses vídeos no ar vai ser aquele momento em que você e os nossos espectadores, que o pessoal que nos segue estejam com cabeça mais tranquila para poder se engajar, para poder participar dessa aventura com a gente. Algumas pessoas já falaram para a gente que seria preferível colocar os vídeos para que vocês tivessem outras coisas para assistir, além das notícias sobre a pandemia que já estão rolando por aí, né? Mas a gente acha que é mais importante que você tenha a cabeça para se engajar e para participar dessa aventura com a gente. Então, a gente preferiu deixar os vídeos para um momento mais tranquilo, para publicar esses vídeos num momento mais tranquilo. Eu peço a todos bastante compreensão para isso, mas tem muito trabalho envolvido para a gente colocar eles no ar num momento em que as pessoas talvez não participem da aventura com a gente. Beleza? Então, é isso que eu queria dizer hoje. Hoje, voltando só para reforçar, tá? Se você tiver viagem marcada para Santa Catarina, confirma tudo, confirma se você vai ter hospedagem, confirma se você vai conseguir passar mesmo para os lugares onde você pretendia. Então, repensa se é o momento certo de você vir para cá e principalmente de você deixar a sua família. Talvez seja preferível você ficar junto deles, né? Eu não sei como é que está a situação tua aí. Comenta que, além de nós estarmos à disposição para tirar as suas dúvidas, comenta aí para a gente como está a situação aí na sua cidade, a situação aí na sua região, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades e quais as medidas que você também está tomando. É bastante importante a gente compartilhar isso de forma responsável, de forma correta, de forma segura, para que outras pessoas também saibam como está a situação nas outras regiões do país, mas com responsabilidade sempre e que a gente fique cada vez mais atento e responsável aqui na nossa região também. Legal, pessoal? Muito obrigado, então, mais uma vez por assistir o vídeo. Só reforçando, a gente está à disposição para tirar dúvidas sobre a situação aqui em Santa Catarina para quem tem viagem marcada ou está pretendendo vir viajar para cá. Mas os canais oficiais do governo de Santa Catarina, da imprensa, também estão divulgando bastante essas informações. Tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se cuida aí onde você estiver, seja bastante responsável aí também com a tua saúde, com a saúde do teu próximo. E vamos esperar tudo isso passar. E depois que tudo isso passar, vamos todo mundo voltar aqui para fora, porque lá fora é mais legal. Tchau!